Sou filho, sou filho, sou filho do poder Sou filho, sou filho, sou filho do poder A minha mãe me trouxe aqui, quem quiser vem atender A minha mãe me trouxe aqui, quem quiser vem atender Tô seguido, tô seguido, os pátios que Deus me dá Tô seguido, tô seguido, os pátios que Deus me dá A minha memória de mim, eu tenho que apresentar A minha memória de mim, eu tenho que apresentar A minha mãe que me ensina, me diz tudo o que eu quiser A minha mãe que me ensina, me diz tudo o que eu quiser Sou filho, sou filho, sou filho, sou filho do poder E meu pai é São José A sexta-feira, santa, guardemos com preciência A sexta-feira, santa, guardemos com preciência Três anos e três tempos, para afastar toda a doença Três anos e três tempos, para afastar toda a doença Três anos e três tempos, para afastar toda a doença Três anos e três tempos, para afastar toda a doença Três anos e três tempos, para afastar toda a doença Três anos e três tempos, para afastar toda a doença Três anos e três tempos, para afastar toda a doença Três anos e três tempos, para afastar toda a doença Três anos e três tempos, para afastar toda a doença Três anos e três tempos, para afastar toda a doença